Os homens das cavernas começaram a ser chamados de povos sedentários quando eles começaram a plantar as coisas, começaram a ficar só num canto, começaram a ter uma casa própria, num lugar só. Aí eles começaram a descobrir que poderiam plantar árvores, tipo milho, arroz, feijão, esse tipo de coisa, e eles poderiam viver da plantação, da caça e da pesca. Então eles descobriram isso e começaram a ficar num canto só. E daí eles plantaram, colhiam, faziam, eles cuidavam da plantação. E daí, disso tudo, eles não precisavam mais sair de um canto pro outro. Eles só ficavam só num canto. E daí eles não precisavam mais sair de um canto pro outro em busca de alimento. Alimento, isso daí, eles já plantavam. Então não era mais preciso eles fazerem a plantação dos seus alimentos. E aí eles não precisavam mais sair de um canto pro outro em busca de abrigo, alimento e água. Obrigada. Obrigada. Obrigada.